Meu cabelo, ele tá curto agora porque eu fui treinada, eu fiz curso pra detonar meu cabelo, né? Eu fiz faculdade pra detonar meu cabelo e eu consegui, gente! Olá, meninos e meninas! Hoje estamos a... Hoje estamos aqui, galera, para reagir às piores coisas que nossas seguidoras já fizeram no cabelo delas, no caso de vocês, eu abri uma enquete aqui no YouTube e abri uma enquete no Instagram. No Instagram foi mais rápido, o pessoal já começou a me responder super rápido, então trouxe muitos casos aqui do que nossas seguidoras fizeram que detonou o cabelo delas. No caso, você que tá me assistindo hoje pode se identificar com muita coisa, vou trazer muita solução, muita coisa que eu também me identifico, que eu acabei fazendo no meu cabelo e vamos descobrir as coisas que estragam e como evitar estragar nosso cabelo, mas ao mesmo tempo usar esse procedimento. Aqui acontecem muitos procedimentos que são legais no cabelo, que deixam o cabelo bonito, mas por algum motivo detonou o seu cabelo. Então é interessante a gente saber o que fazer pra conseguir usar isso e ainda dar certo. Então fica nesse vídeo que tá bem legal. Temos vídeo de segunda e quinta sem falta, sem desculpa pra você, quer cacheada, crespo, ondulada, quer cuidar dos seus cachos, quer dicas, aqui nós usamos finalizações, tudo pros seus fios. E antes de começarmos o vídeo de hoje, acesse nossa perfumaria online, www.niali.com.br, galera, lá nós temos fronhas de cetim, toucas de cetim, toalhas de malha, antifreeze, toalhas de cabelo, pra secar o cabelo sem frizz, pra ajudar a manter o cabelo mais alinhado, tem cosméticos liberados, veganos, tudo que eu uso aqui tem na nossa perfumaria online, pra você que é cacheada conseguir cuidar dos seus cachos e receber todos os seus produtos em casa, e conseguir ter um cacho bem saudável, que dure por mais dias. Então acessa nossa loja e não perca a oportunidade de se cuidar. Vamos começar aqui então o nosso vídeo de hoje. Eu vou colocar os casos das nossas seguidoras, elas escreveram lá no balãozinho pra gente, não tem foto, mas eu vou colocar fotos ilustrativas que eu encontrar na internet, pra deixar ali ilustrado e não ficar só a gente falando aqui, vocês poderem enxergar uma situação semelhante. Mas lembrando que as fotos que eu vou colocar aqui são ilustrativas, e não são as fotos das seguidoras, tá gente? A Samile Santos, ela diz assim, Meu cabelo era cacheado, era lindo demais, por conta de algumas críticas, eu alisei, sinto falta. Então uma coisa que detonou o cabelo dela foi ter ouvido a crítica dos outros, e aí ela ter alisado e hoje em dia ela está infeliz. Eu acho interessante isso gente, porque assim, as pessoas criticaram o cabelo dela cacheado, mas o que que fez ela se arrepender de ter alisado? Seguiram as críticas? O que que aconteceu Samile? As pessoas continuaram criticando até ele liso, aí você também se arrependeu? Foi uma questão de, a gente se movimentou por conta das críticas, ou você se tocou que não devia ter seguido a opinião, e aí se arrependeu? Me conta aqui. De qualquer forma gente, eu não vou dar uma aqui de que eu não enxergo as coisas. É óbvio que a gente não pode se mover por conta das críticas das pessoas, mas é normal do ser humano, a gente acabar tendo uma visão segundo as opiniões. Existem dois pontos aí, eu não quero me estender muito, mas é bem interessante. Eu aprendi isso na escola inclusive, aprendi isso na época da escola, em matérias como filosofia e sociologia. Gente, o ser humano ele é assim, você não pode ficar se movendo pela crítica e opinião das pessoas. Primeiro ponto. Porém, já está na nossa natureza, a opinião social botar também a gente num certo eixo. Então às vezes a gente ouve uma opinião que nos ajuda a enxergar que estamos tendo alguma atitude errada. Sim, gente, o social ele é muito importante. A gente odeia seres humanos? Sim. A gente tem raiva da convivência com as pessoas? Sim. Eu tô brabo. Mas a opinião dura muitas vezes das pessoas, ajuda a nós enxergarmos algum comportamento errado. Um papagaio. Às vezes a gente tá tomando alguma atitude errada, não tô falando de cabelo. Às vezes a gente tá tomando alguma atitude errada e a gente não tá enxergando, a gente acha que tá certo. Vem uma pessoa de fora e diz, fulano, você tá errado, porque você tá fazendo isso, isso e isso. Aí você desperta, nossa, eu não tava tendo essa visão, pra mim eu tava correto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, por mais que a gente não possa caminhar através das críticas, o social ele não deve ser excluído. Quando se trata de aparência, a gente pode bater o pé e dizer, não, eu vou usar meu cabelo do jeito que eu quero. Se eu quiser usar ele bagunçado, eu posso usar. Se quiser raspar careca, eu posso usar. Eu acredito que o social não deve intervir nessas questões. Porque aí acontece o que aconteceu com a Samile. Você ir por conta das críticas e se arrepender mais tarde. Agora, o social é importante. Pra nos despertar pra algumas atitudes. Ou nos afundar também, porque o social é muito bom pra isso também. Mas coloca aqui suas opiniões aqui nos comentários, gente. Caiu todo o meu cabelo com a progressiva, disse a Maite. Fiquei quase careca na parte de cima. E cortei curtinho. É, amiga, você detonou. Não foi nem você. Alguma coisa aconteceu. Acho que o cabeleireiro não quis fazer teste no seu cabelo. Porque quando faz teste, dá pra saber se o cabelo vai aguentar ou não. Seu cabelo caiu, faltou teste. Porque não pode ser. Não pode ser, gente. A maioria, um monte faz progressiva. E o cabelo não cai. O cabelo aqui da Maite caiu. Aconteceu algum problema aí nessa progressiva. Cortei o baby... Eu sabia que ia chegar um B.O. desse pra mim. Coloca aqui, editor. Um vídeo de corte de baby hair. Um vídeo de corte de baby hair. Música Então vocês viram aqui nesse vídeo? Esse vídeo aqui é do TikTok, uma menina famosa Ficou bonito, mas tá rolando uma moda Das meninas cortarem o baby hair Pra quem não sabe, baby hair é esses cabelinhos pequenininhos Aí fica na moda, uma moda americana Parece meio americanizado De você fazer tipo uma franjinha Com seu baby hair com pastinha Fica super legal Aí as meninas indo mais fundo nisso Elas não estão usando o baby hair delas natural Elas estão pegando o cabelo E cortando uma franja pra poder fazer o baby hair E aí acontece essa situação Que aconteceu aqui com a Lari Se arrependeu Porque ela cortou o baby hair à força Com certeza Ele deve ter ficado esse pichadinho aqui na frente Toda hora você tem que ficar arrumando O cabelo ficou pesado Então ele não fica baixinho 100% ele acaba saindo pra fora Se arrependeu É a mesma coisa que cortar uma franja errada Não aconselho cortar baby hair Você faça o que você quiser com seu cabelo Você não deve se movimentar pelas críticas Como a gente acabou de falar Mas evite o corte de baby hair O baby hair a proposta dele é o natural Eu estava no shopping Já falei disso antes Vi uma menina com baby hair exagerado Era tão diferente Que o Renan olhou e disse É peruca o cabelo dessa menina Eu que conheço Eu falei não É que ela cortou o baby hair dela Acabou ficando muito grosso Virou uma franja grudada Não fica esteticamente bonito Mas a menina faça o que quiser com o cabelo dela Lembre-se Não se mova com as críticas Aliás ninguém criticou Ninguém chegou nela e criticou Vocês entenderam né Mas tem gente que não vai gostar Então o baby hair a proposta dele é algo mais delicado É algo ali natural Se você provoca seu baby hair É como se fosse uma franja Colocado gel e grudado na testa E aí tem risco sim De você olhar e não gostar Você mesmo Tem esse risco Que eu acho que é o que aconteceu com a Lari Mas também tem risco de você gostar E tudo bem Se você está feliz Está feliz Meu amigo O Drico Que trabalha comigo Comentou Usei um relaxamento de farmácia De quatro reais Deu até ferida na cabeça Amiga Você foi tentar economizar Eu te conheço A gente convive A gente trabalha junto Gente O Drico Ele trabalha comigo Hoje em dia Ele está cacheada E está totalmente Com cabelo natural A gente trabalha junto Lá na loja E tentou economizar Amiga Você tentou economizar Quatro reais Gente Num relaxamento Meu nome é John Owens E eu sou super Eu estou duvidando também Dessa potencialidade Entendeu E eu estava querendo fazer Relaxamento caseiro Eu estava querendo comprar Aquele da Salon Line Gente O que vocês acham Eu estou com medo Da opinião de vocês Estou com medo Mas quero saber E usar um pouquinho aqui No meu cabelo Porque eu acho que ele está bem Tipo assim Ele está bem inflado Infladinho assim Tipo Aqui ele fica baixinho Aí ele cria um volume Aqui Aí eu estava pensando Em passar relaxamento Me conta o que vocês acham Mas o Dri Lascou-se com o relaxamento De quatro reais E aí o cabelo Criou até ferida Me conta se algum produto Que vocês usaram Já deu ferida no cabelo Gente Aí aqui a Nicole Minha charata A Nicole disse Eu fui fazer no salão Uma escova E alisou as pontas Do meu cabelo Hoje Já estou bem Meu cabelo está grande E saudável Foi fazer uma escova E alisou A gente já falou sobre isso aqui Que tem risco de alisar o cabelo Se a pessoa usou a escova Para fazer progressiva Aí misturou com o seu cabelo Acabou alisando o seu cabelo Cuidado gente Cuidado Aqui quem Quem está Eita gente Eu não estou conseguindo Cara É muita informação Eu não consigo mais ler Não consegue né Eu estou perdendo a habilidade Da leitura Aqui a Tata falou assim Ni Há uns anos atrás Eu tinha progressiva E não satisfeita Fiz luzes O cabelo caiu demais Para piorar a situação Decidi que eu queria ficar loira Estilona ríquima Foi por água abaixo Pois não chegou no tom que eu queria E ainda por cima Ficou laranja Depois disso Nunca mais fiz nada Só cortando Cortando Meu cabelo não saia da nuca Até que ele ficasse o mais natural possível Aí vivi na chapinha Até que chegou o dia De eu não aguentar mais E ver meu cabelo Tão ralo Tão horrível Parei com a chapinha Em 2019 Hoje em dia Estou com meu cabelo natural Por completo Graças a Deus Agora luto Por conta dos danos Pois o cabelo Poroso Poroso Em compensação Estou feliz De volta com os meus cachos Eita Tata Agora você Descascou Ela mandou vários balõezinhos Contando a história dela Ela foi uma daquelas meninas Que Para assumir o cabelo natural Sofreu muito com progressiva E aí disse Ou assume natural Ou não tem cabelo Porque está sempre errado Está horrível Está feio É que acontece o seguinte A menina está fazendo progressiva Fazendo progressiva Assim como nós A menina uma hora Vai querer mudar um pouco Igual eu Eu fiz luzes Nas minhas pontinhas Super loira Estou brincando gente Eu fiz luzes Nas minhas pontinhas Estão vendo Teve uma época Que as minhas luzes Estavam aqui Luzes não né Uma californiana Estava aqui ó Você tem vontade De mudar um pouco Detonei meu cabelo Eu detonei meu cabelo Só que a química da progressiva Não permite que alguns cabelos Alguns cabelos Aguente a descoloração bem Algumas moças usam progressiva E por algum motivo Que eu não sei qual Depende da química Aguenta fazer luzes Aguenta dar uma descolorida ali Aguenta Mas não pode Alguns tons não vai aguentar E é o que aconteceu com a Tata E ela falou que o cabelo dela Ficou laranja Provavelmente seu cabelo Ficou laranja Porque o seu cabelo Deve ser escuro igual ao meu Um pouco mais claro talvez Mas os cabelos escuros Quando você abre A tonalidade dele Você quer deixar loiro Conforme ele vai abrindo Clareando Ele vai pro vermelho Depois ele vai pro laranja E depois ele atinge ali Um loiro escuro Mas correndo pro laranja Porque é um cabelo escuro A menina de cabelo escuro Que quer ficar loira Sofre muito Só dando um exemplo O meu cabelo Aqui ele é natural E é castanho escuro Ele não aguenta Ficar loiro platinado Não aguenta E se ele aguentar Ele vai ficar deformado Porque é uma tonalidade Muito longe Da natural Então eu prefiro Ter o meu cabelo natural Com um formato bonito Do que ter ele platinado Deformado O que aconteceu com a Tata É que por conta da química Nem chegou No platinado Ele já travou no laranja E dali ele já estragou O cabelo já não tava aguentando Então antes E eu acho que a Tata Deve ter chegado a essa conclusão Antes uma cor natural E um formato bonito Do que uma cor bonita E um formato horroroso Entendeu? Deformado Esturricado Não tem nada a se ganhar nisso Mas volto a dizer Se alguém aqui Prefere ter o cabelo platinado Mas o formato Não muito agradável Do que ter ele natural Também é sua escolha Também é sua escolha Se você quer isso Pro seu cabelo Faça O que é melhor pra você O que você se sente mais à vontade No meu cabelo Não vale a pena Uma coisa é fazer uma californiana Outra coisa é um platinado E aí o que aconteceu com a Tata Demorou anos Pra ela conseguir cortar o laranja E aí conseguir então Assumir o Natura São anos Anos Pra conseguir né Tata Então gente Toma muito cuidado Com a descoloração Porque uma vez Você erra Que linda Pra conseguir arrumar E vai Você pode até pintar Mas o formato deformado dele Agora só cortou É gente É violento o negócio Aí vamos lá Próximo comentário Aqui foi a Gabi Ela falou assim Descolorir só o topo Da frente do meu cabelo Fiquei parecendo um passarinho Eu olhei a Gabi Eu olhei assim A fotinho dela E ela é adolescente Tá na moda Dos adolescentes de hoje Pintar aqui ó A frente Igual a vampira do X-Men Sabe? Ou pintar a nuca Ou pintar Toda essa frente Amiga Algo Fica muito bom Mas fica um passarinho E eu não acho um passarinho feio Eu acho um passarinho bonito Porque passarinho é bonito Tá feio Mas assim gente Essa moda adolescente É assim Fica up Fica feliz Fica colorido Agora Agora se essas cores Estão alinhando com o seu rosto Estão alinhando com o seu tom de pele Aí já são outros 500 Mas que você tá se divertindo Você tá Porque você tá pintando de rosa De azul De roxo E adolescente tem que se divertir Faça o que quiser Então curte Gabi Fica um passarinho amiga Vira um passarinho Mas fique feliz E se não ficar Volta ao natural É só pintar O cabelo não estragou Andressa Isso aqui é antigo Andressa Cortei minha franja molhada Quando o cabelo secou Ficou curtinho Amigos Aí já é Já é antigo Cortou aqui A franja vem para aqui Eu fui no salão de beleza Ele cortou minha franja aqui Eu já vi Eu tinha falado pro cabeleireiro Eu falei pro cabeleireiro Corta aqui Porque eu já sabia Que ela ia encurtar aqui Mais ou menos E tudo bem Eu falei Corta aqui Ele não cortou Gente Na minha frente O bichinho fez isso aqui Ameaçou Cortou aqui Caraca Misericórdia Subiu aqui Até que subiu pouco Porque o meu cabelo Não tem tanto encolhimento Sofri com aquela franjinha Sofri com aquela franjinha Amiga Isso aí já é antigo Andressa Isso acontece direto A franja Tem que tomar muito cuidado Normalmente a cacheada Nem tem franja Essa aqui é a nossa franja É uma franja longa Tá vendo Normalmente a cacheada Não usa franja curta Igual as meninas de cabelo liso Nossas franjas Costumam ser longas Pra dar esse alinhamento No rosto Fica cacheadinho Aí tem esse caimento Aqui Aqui Fica muito curta Ela também fica leve E cria um volume Então tudo depende Do que você quer E a estética Que você quer Se o seu cabelo Já é curto A franja Não vai ficar tão Destoante Agora se o seu cabelo Tá muito longo E a franja aqui Você tem que ver Daí é cacheadinha Aí ela cria um volume Tem que ver se vai ficar legal E se isso vai te agradar Mas esse é antigo Viu Andressa Esse é antigo Progressiva com descoloração Nada pior Emborrachou Meu cabelo Disse a Fernanda Goulart Fernanda Foi o que aconteceu Com a Tata Química com descoloração Dependendo do tom Não funciona Coitada Emborrachou Ó já tô vendo a bomba A Thaline Tô vendo a bomba Thaline No meu noivado Pedi pra minha prima Fazer cachos Com chapinha No meu cabelo E ela passou o laque Antes da chapinha E isso Me fez ter um corte químico A longo prazo PS Meu cabelo não tinha química Isso aqui é uma raridade Gente Porque química É queda de cabelo Na certa Mas O ar quente O esquentar Do cabelo Também pode provocar Queda capilar Aconteceu alguma coisa aqui Porque ela endureceu o cabelo Aí o cabelo vira uma palha Dura O cabelo fica uma palha Dura laque Ele deixa duro Eu tenho o laque aqui em casa Eu uso aqui na minha planta Pra ela endurecer E não ficar soltando o fiapinho Sabe? É pra isso que eu uso o laque Aí pega no noivado Não sei se ela usou o laque mais forte Ou o médio Um leve Existem vários níveis de laque Existe o extra forte Não sei qual ela usou O cabelo endureceu E ela vem Puxando Pra fazer chapinha O timing é errado Primeiro a chapinha Depois o laque O cabelo não aguentou A longo prazo Ele começou Eu acho que não foi queda Eu acho que ele foi quebrando O cabelo por algum motivo Não aguentou O quente Com aquele produtinho Ou talvez Amiga Nem tenha sido o produto Talvez nem tenha sido o laque Talvez a forma que ela aplicou a chapinha Será que ela não foi esquentando muito Pra tentar meio que amolecer o laque E aí ficou esquentando 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 O cabelo não aguenta Será que não foi isso? Será que não foi a forma Que aplicou a chapinha E torrou muito o cabelo? Olha o trauma do noivado da Taylan Amiga Traumas são eternos Aqui nesse noivado Pelo amor de Deus Aqui a Raika diz Fui fazer selagem Pensando que era só Para baixar os fios Daí Não ia perder os cachos mais Mas Por incompetência Da cabeleireira Ela alisou Todo o meu cabelo E tive que passar Por transição Daí Por pensar Que meu cabelo Estava todo destruído Eu descolori ele Daí começou a cair muito E tive que cortar Bem curtinho Daí sim comecei a passar Pela transição Hoje cuido em casa Uso muitas receitinhas caseiras E graças a Deus Meu cabelo está grandão E saudável Faz uns seis meses Que terminei a transição A Raika teve final feliz Muitas de nós Não todas Muitas de nós Encontrou o final feliz Na transição capilar Apesar de toda dificuldade Da transição Apesar de toda dificuldade De entender nosso cabelo Foi o momento em que ele atingiu O mais longo Que a gente conseguiu Meu cabelo Ele está curto agora Porque eu fui treinada Eu fiz curso Para detonar meu cabelo Eu fiz faculdade Para detonar meu cabelo E eu consegui Gente Consegui Que bom E vocês acompanharam isso Mas para quem me conhece Há anos Aqui no canal Sabe que meu cabelo Chega até a cintura Sem dó nem piedade Não que o cabelo bonito Tenha que ser longo Mas é o que eu queria Como a gente falou aqui O que eu sinto Que é melhor para mim E meu cabelo Ele nunca ficou tão longo Com ele natural Porque nada impedia Ele mais de crescer Eu não precisava Ficar cortando As pontas ralas Por conta de progressiva Eu não precisava Ficar usando Muita química Ou chapinha Esquentando ele Todo dia Que também não faz bem Isso dá certo Para algumas meninas O cabelo da menina Fica até a cintura Com progressiva Maravilhoso Mas para mim Não era o caso Não na época Eu acho que se eu usasse Hoje ficaria Então Muitas de nós Encontramos O final feliz Na transição capilar A raica Foi no salão Sofreu um alisamento Soltura dos cachos A gente já conversou Sobre isso aqui no canal Vou deixar o vídeo aqui em cima Não existe soltura dos cachos Sem química E a química Que solta os cachos Tem risco de alisar A raica Podia ter saído Com os cachos Mais soltos Ou alisados E por azar Saiu com o cabelo alisado Então Soltura dos cachos É química E tem risco Se você quer correr Esse risco Você pode Se você não quer Não, não faça Existe risco É tudo muito claro Gente É a química E tudo bem Se você concorda com essa química Tá tudo bem É só aplicar E a raica Saiu com o cabelo alisado Por azar E ficou muito chateada Mas não contente A raica é igual eu Não contente Ela foi lá E descoloriu o cabelo E foi exatamente o que eu fiz A gente pensa junto E aí o que aconteceu Aí o cabelo dela começou a cair Aí não aguentou Com certeza deve ficar Borracha Ele deve ter Nossa O meu foi horrível E aí deixando crescer Cortando E já assumindo o natural E aí Uma vez que você tá com o cabelo natural Ninguém mais te segura Agora Tudo que você for fazer É saudável E provavelmente o cabelo Vai crescendo ali em paz Ele vai indo O meu cabelo Eu vou deixar agora ele crescer Pra mostrar pra nós aí O pessoal que é novo aqui no canal O cabelo Se você deixar ele vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo Ninguém mais segura ele E é isso galera Vou parar por aqui Senão o vídeo vai ficar muito longo E detalhe Tinha mais meninas Olha aqui ó Tinha mais Apesar de que a gente foi bem ó Só que eu não peguei do YouTube Eu não vou estender o vídeo Senão vai ficar muito longo gente A gente explicando aqui As histórias das nossas seguidoras Mas se vocês quiserem parte 2 Coloca aqui nos comentários Pra gente fazer E me conta qual foi a pior burrada Que você fez no seu cabelo A pior coisa que você fez No seu cabelo Que seu cabelo quase que não volta Pro couro Né Me conta aqui O que eu quero saber E não esqueçam de se inscrever Apertar o sininho Dar uma força E comentar aqui O que vocês acharam Obrigada por terem assistido E beijo Acessórios anti-friz Tocas de cetim Duplo cetim com regulador Toalhas de malha Toalhas de microfibra Fronhas de cetim Tudo isso na loja Niali www.niali.com.br Perfumaria especializada em acessórios anti-friz Tras趣es 10 10 11 12 12 13 14 13 13 Obrigado.